A Ficha Nacional Lula Libre já chegou aqui alcançando o seu objetivo de estarmos hoje à tarde milhares e milhares de trabalhadores, de curais sem terra, dos movimentos sociais e de toda a classe trabalhadora, a fim de exigirmos que o TSE aceite o registro à candidatura de Lula, porque nós entendemos que Lula não fez crimes, não cometeu crimes. Lula precisa ser livre. Estamos aqui exigindo a liberdade de Lula, estamos dizendo para toda a sociedade brasileira que Lula é inocente, por isso que estamos exigindo justiça social. A pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva e bem como a justiça social para prevalecer a democracia neste país. Aqui estamos, mais de 50 mil pessoas de todo o Brasil, inclusive de TAPs, uma delegação está de TAPs aqui acompanhando esse processo em defesa da democracia por Lula livre, Lula inocente e Lula ser candidato a presidente da república.